Como surgiu a ideia de elaborar o livro Batendo Asas, onde e como? Eu sou muito arquivista, né? O meu signo é um signo de família, de amizades, de aventura. Eu gosto muito de documentar. O meu apartamento não cabe mais, eu acho que nem fotos mais, porque não tem mais onde guardar. E na época que eu estava nos Estados Unidos, a minha bagagem que eu trouxe de lá era muito grande. Eu guardava até caixa de fósforo de restaurante, propaganda, guardanapo de restaurante eu guardava, folhas da época de outono com as cores diferentes eu guardava, ainda guardo, ainda tenho. Então isso fez com que eu começasse a criar um acervo. Como eu gosto de escrever e não reter informação, isso profissionalmente é uma coisa muito boa, porque eu acho que na vida, no mundo, a gente está para aprender, para ensinar. E começava então a produzir. Eu gostava de escrever as coisas que eu via, não como um caráter promocional, nunca passou pela minha cabeça isso, mas mesmo informativo. E ao chegar eu tinha amigos jornalistas que facilitavam os espaços e convidavam para que eu pudesse fazer matérias escritas para o jornal. E isso aí aconteceu principalmente a nível de Diário de Natal, onde o jornalista Ozaí Vasconcelos sempre me convidou para fazer essas matérias. E eu tenho uma série de matérias desses lugares que eu frequentava, até com uma coisa que me dava muito prazer. Não para mostrar, para exibir, mas até para relatar, para fazer com que as pessoas também conheçam outros lugares. Muitas das vezes você não sai da sua terra, mas você conhece o mundo através da informação e agora muito mais da internet. Então, todo esse material foi produzido e agora eu estou elaborando isso. Claro, eu vou precisar de ter uma certa diretriz, porque o acervo é de muitas coisas. São vários países, praticamente quase 40 países. Espero fechar breve esse número. Mas, então, tem relatos de todos, tem fotos de todos, tem música dos países que eu gosto quando viajo, trago. E isso eu não posso guardar, reter na minha gaveta. Eu acho a minha intenção maior é não dar essa informação para ficar fechada na gaveta. Eu quero que as pessoas tomem conhecimento. Então, a ideia do livro Batendo Asas, Onde e Como, é dar uma informação de que a gente pode viajar se tiver um sonho e que a gente pode viajar também a baixo custo, desde que saiba fazer essas estratégias, de pegar passagens promocionais, de ter amigos, de preservar essas amizades. Agora, é muito mais facilmente do que quando eu fui para os Estados Unidos, que era apenas por cartas. Hoje a gente tem a internet, temos os e-mails dos amigos, que é muito mais fácil de preservar essa comunicação. E a gente acha que isso é a maneira que a gente pode deixar para as outras gerações as experiências que a gente viveu, o que foi positivo, o que não foi positivo.